Oi pessoal, um ótimo dia a todos. No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma planta, daquelas que eu ganhei de Dona Hilda. As outras eu estou gravando os replantes, só que esta daqui não vai ter a necessidade de fazer o replante, porque ela está em um vaso compatível com o tamanho dela. Mas como está em floração, eu achei interessante mostrar para vocês. Aqui é uma bromélia, é uma criptantos, pode ser cultivada na sombra ou na meia sombra. No sol também ela sobrevive. E quando ela é cultivada no sol, ela fica com a cor um pouco alaranjada. Fica muito interessante. Dá para fazer mudas por folha, porque a folha dela é gordinha. E o substrato que ela gosta é um substrato com muita drenagem, ela não gosta de nada de encharcamento. Aqui, Dona Hilda cultivou ela em terra preta, naquela terra adubada. Mas ela desenvolve bem na areia de construção e também em substrato para hortaliças. Pedacinhos de carvão, fibra de coco. Ela é bem interessante. Eu vou mostrar aqui agora a flor. A flor é pouco ornamental. Flor bem pequena e não tem nenhum destaque. O maior destaque está na folhagem da planta. Eu achei bem interessante. Eu tenho uma outra bem semelhante, a fosterianos. Só que ela não tem a folhagem como essa, gordinha. A folhagem dela é mais sequinha. Não acumula água. Parece muito com um abacaxi. Vocês podem estar adubando a cada três meses. Adubo de folhagem, não precisa exagerar em adubação. Porque senão vai acabar prejudicando a planta. E é só isso mesmo, pessoal. É uma planta que é bem fácil. Aqui, depois eu vou colocar em uma cuia. E vou colocar ela pendurada. Eu acho que vai ficar bem interessante. Já que novas mudas estão surgindo aqui desse ladinho. Vou finalizar o vídeo agradecendo a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.